O coronavírus fez a primeira vítima mortal fora da China. As filipinas confirmaram nas últimas horas a morte de um homem de nacionalidade chinesa de 44 anos que estava internado no Hospital São Lázaro, em Manila, desde 25 de janeiro. Segundo Pequim, o número de mortes pelo coronavírus subiu já para 304, mais 45 do que as que tinham sido adiantadas no sábado. Já o número de pessoas infectadas no território chinês ascenda a mais de 14 mil. Entretanto, prosseguem os esforços de repatriamento de cidadãos europeus que viviam na região de Wuhan, na província de Hebei, onde foi detetada a origem do surto do vírus. A Alemanha chegou este sábado um avião com 128 pessoas que vão ser examinadas para detectar a existência ou não de sintomas. Por enquanto, Portugal continua sem registro de casos de infecção e o avião que traz a bordo os cidadãos portugueses que estavam na cidade chinesa deverá chegar a França este domingo. No entanto, desconhece ainda a data exata da sua chegada ao território português. Também, entre outras nações asiáticas, cresce a preocupação. O Bangladesh conseguiu retirar de Wuhan 316 cidadãos, dos quais oito foram internados com febre alta. Além da China, há já mais de 50 casos de infecção confirmados em 24 países, incluindo Estados Unidos, Espanha e Rússia.